E aí pessoal, mais um modo cooperativo, agora jogando com o Artanis, mas estamos no Mutation né, então ele vai vir com, toda semana vai vir com novas dificuldades, sendo uma delas é, o inimigo ele sim, ele vai ganhar o controle das suas estruturas quando eles forem destruídas né, então vamos supor ele atacou a sua base e destruiu, então ele passa a obter controle, como é que isso é feito, realmente não tenho a mínima ideia. Dois, vai ter um Purifier Beam, que é um laser vermelho, que vai começar a ficar, ele vai ficar soltando no meio do mapa, e toda vez que você tiver tropas, ele vai ficar próximo as suas tropas tentando destruir. E o terceiro Mutation, é o surgimento de Void Rifts, que são algumas estruturas que vão ficar, dropando vários inimigos no meio do mapa. Nossa, acho que tem passarinho aqui, perto da janela, tá fazendo barulho. Mas vamos lá, então é isso aqui, Miss Opportunities, ou Oportunidades Nebulosas, eu já mostrei nos vídeos anteriores, que é simplesmente você escoltar né, os bots que vão extrair os minerais como o Terazin né. Então não tem tanto segredo, mas a única coisa é que esse mapa, ele vai ser um pouco mais difícil. E lá no mapa, na parte direita, esquerda inferior, vocês podem ver que tem um ponto assim, vermelho, piscando né. E o que seria isso? Ele seria o Purifier Beam, né, Purifier Beam né, que seria o laser vermelho, que vai ficar te infernizando nesse mapa né. Então, pelo menos ele tá longe, então você vai ter assim tanto problema. Então vamos, vamos fazer normalmente a nossa base. É, pra variar, esse passarinho tá, tá bem chato, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir né, mas. Bom, parou. Aí eu faço alguns pylons assim, pra fazer a expansão da base. Ai cara. Então a parte inicial não tem, ahn, muito segredo. Aí já de quebra eu faço dois, ahn, três gateway, mas esse mapa assim é um pouco. Ahn, nossa, já tô tomando ataque né, então deixa eu soltar um zelot, ai caramba. Bom, soltei um zelot pra poder. Nossa, já tá vindo assim vários inimigos. Vocês podem ver que aparece dois pontos em branco né. Então, eles são os Void Rift, que são algumas estruturas inimigas que vão ficar dropando vários inimigos né. Então, é bom você já começar a destruir eles, senão eles vão ficar te enchendo o saco. E o ruim é que, mesmo que você destrua, vai surgindo assim novos Void Rift, que esse mapa realmente vai ficar bem chato. Eles vão ficar vindo toda hora. Então é bom você eliminar eles, tá. E pra variar, o passarinho aqui, pra ir perto de casa, ele tá de festa aqui comigo. Eu não sei se vocês estão convidados, se tá captando aqui no áudio, mas tá bem chato aqui. Geralmente ele não ficava assim em tanto tempo né, mas eu acho que... Não sei, ele gostou de atrapalhar o meu vídeo. Aí eu faço alguns canhões né, pra também... Já que tá começando a vir vários ataques. Então vale a pena você colocar alguns canhões próximo à base e tentar segurar né. É, já tem aqui um outro Void Rift. Deixa eu destruir logo, senão vai fechindo o saco. Aí vocês já verem, já podem ver que aparece esse laser né. Ele seria o Purified Beam né, que vai ficar atrapalhando você. Ai caramba. A gente precisa colocar um canhão próximo a essa estrutura, porque tá chato né. Ah, vamos lá. Eu coloquei alguns Dragun pra também segurar na parte aérea. Deixa eu colocar mais um canhão aqui embaixo né, vai que vem um ataque inimigo. Fazer um Robotic. E preparar a minha base para expansão. Então no comecinho até que é tranquilo, mas depois fica assim bem, bem chatinho. Então vou fazer aqui um... Pra fazer as naves né, tirar logo o Tempest. Acho que eu vou colocar um canhão lá perto. Vou fazer aqui a minha base secundária. Vamos colocar um Bion pra depois colocar alguns canhões né, porque... Com certeza vem assim um monte de ataque inimigo. E vamos ver o que precisa ser feito. Pô, se bem que tem outros Void Rift né, mas isso aqui... Meu colega também tem que ajudar. Não, opa. Criam um... Um extrator de gás. Deixa eu segurar aqui o... O ataque deles. Já tá vindo aquele laser chato né, então... É, o meu colega ali usou o especial. Ele chamou o Battle Prazer do Raynor. Amém só. O com Criam Baby epic. E olha só o Laser pra encher o saco né. Aqui é escolar. Coloca aqui no Criam Baby What amando os outros... O que eu vou tocar aqui no Criam Baby... Melmale um dia até o Tejpal? Meus bots estão aqui por ataque. Os meus botos estão aqui por ataque. Olhe ir atrás do meme. O que está no Venac... Salve issoising! Os inimigos? É realmente esse mutation está um pouco trabalhoso e surgiu novos Void Rifts. Então é bom destruir logo antes que comece a chover de soldados, de trapas inimigas. Acho que eu vou usar o especial solar aqui porque o negócio está acertado. Eu sou de aqui o especial, o solar. Foco aqui um pouco na minha base secundária. Ah, esqueci de fazer canhão. Tá chato os negócios. E pra variar esse laser também pra... Ah, mano. Bom, o cara me ajudou. Tô tomando ataque. O cara fez o... Soltou um especial, né? Ah, destruiu meu pilot. Nossa, mano. O negócio está bem. Ah, tem um Void Rift lá. Então deixa eu destruir porque vai ficar me enchendo o saco. Eu vou colocar um canhão porque tá vindo toda hora, né? Então... Já ponho dois pra parar de me atacar. Bom, meu companheiro ele também tá me ajudando, senão eu já tava ferrado com a minha base secundária. E vocês podem ver que eu posso... Mesmo não tendo Pylon, eu consigo fazer o canhão, né? Isso acontece porque o território onde eu tenho ele tá energizado. Então isso aqui também é um dos macetes de se jogar com o... O Artanis. Eu vou fazer aqui a expansão pra... Melhorar os meus Observer. Os Immortal. Vou fazer mais um canhão. Um Byron. E eu acho que vai vir bastante ataque, então... Vale a pena eu encher de canhão aqui porque... Eu não vou ficar trazendo minhas tropas toda hora pra cá, né? Ai, caramba! Que besteira, quase que eu mato meu... Minhas tropas. Eu usei o Escudo. O Especial do Artanis. Acho que aumenta uns 200% de escudo. Então vale a pena pra você... Segurar o ataque inimigo. E eu tô tomando ataque na minha base. Mas eu vou... Deixa eu destruir esse... O Void Rift que tá... Tá enchendo o saco. E tem que destruir logo porque senão... Começa a acumular um monte de... Oh, meu Deus! Caramba! Senão começa a... Brotar muito o inimigo. E fica difícil você segurar. Meu, eu tô aqui sozinho, meu. O cara não tá ajudando. Ah, mano. Vai destruir. Especial do Artanis. É, tô vendo que tô só se rindo, né? Não, tudo bem. O cara junta com esses especiais. Mas tem que mandar tropa dele. É, e pra variar os meus canhão também... Ele não chega, né? No... Não alcança até... Até onde tem a estrutura, tá? Mano, o negócio tá bem... Deixa eu comprar logo o Tempest que tá... Tá chato aqui. Vou fazer mais um... Mais um... Stargate. Warped Stargate. Assim eu tenho uma produção mais rápida de Tempest. Tira logo o Tempest que não dá. Deixa eu colocar um canhão assim... Recuado. Próxima base. E tá vindo mais ataque, então acho que vou ter que lotar aqui de canhão. Umbrux. Um pergunte. Um pergunte. Um pergunte. Um pergunte. Ah meu, tá vindo entre as minhas tropas. Bem, deixa eu comprar. Bom news, Commander. Mós meus bots me apoiaram de Terozinho. Bem, é uma boa notícia para mim. O mais engraçado é que tem vários Void Rift na base, na base do meu colega, e o cara não faz nada, o cara não destrói, só fica na defensiva. Uma coisa que eu percebi que no Starcraft não adianta você fazer uma boa defesa assim, em termos de base. Você tem que fazer a maior quantidade de tropas mais fortes, isso é o que salva, por quê? Eu lembro que eu estava fazendo o modo campanha com a Kerrigan, aí eu colocava a base mais ferrada, eu defendia todos os pontos e eu não conseguia terminar a missão. Eu falava, caramba, por que está tão difícil? Aí só depois eu percebi que eu toquei o foda-se, e eu foquei somente em tropas, eu fiz tropa, 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 assim, e dane-se. Depois disso que eu consegui terminar o modo campanha, assim, com maior facilidade, né, então, foca na tropa, que se dane a sua base, né, que se dane, assim, entre aspas, né. Não precisa você fazer assim uma base perfeita, e o negócio é fazer tropas mais quantidade e tropas fortes, né, acho que esse é o segredo de jogar no Starcraft. Ó, vocês podem ver que bem na base do meu colega tem um Void Rift, né, mas o cara não está fazendo nada. Pelo menos eu já posso comprar os Tempest, alguns Immortal, e eu vou tentar destruir a base inimiga, tá um pouco complicado, né, mas acho que dá. Utilizei aqui o escudo. Vou fazer a limpa desse Void Rift. Minhas bots estão sob ataca! Minhas bots estão sob ataca! Estou atacando minha base lá, mas, por isso, vamos ver, acho que eu consigo segurar. Minha base está ok, né, depois eu volto lá pra fazer mais canhão, mas o importante é segurar que eu ataque inimigo, inimigo. E eu estou aqui sozinho, né, tinha que ter assim, eu, 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 eu protejo a parte esquerda e a parte da direita, o cara tinha que me ajudar, mas, é, tá complicado aqui. Ei, 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 eles estão atacando minhas botas! Comandos! Meu, eu dava vontade de xingar esse cara, mas é que... Me segurei pra não soltar uns... uns palavrões no meio. Terrible, terrible damage! Considerando a arma. O poder é derrotado. Por um tempo! Desenvolvimento! Finalmente! Vou fazer aqui alguns Zeolots. Eu gosto de Zeolots porque é bom, né, pra... ... pra defesa e ataque. Você tem melhor que se preparar. Os inimigos estão indo para a base. Além do mais, Zeolots, ele não depende tanto de gás. É só mineral. Então dá pra fazer assim um monte. Tá vindo ataque aqui, deixa eu reconstruir. Mas tem peste. Tem uns dois Void Rift lá em cima, então acho que vou dar uma subida. E fazer a limpa. É um bom pequeno bote! Bem-vindo para onde? Hehehehe! Eu te esqueci muito! Eu te esqueci muito! Deixe eu limpar aqui a base na parte direita superior. Tem uma base inimiga, então... Oh! Tem uma Void Rift. Obrigado pela assistência. Oh! Comandadores! BOTS! Oh! Essas são minhas! E eles têm Terrazine! Só um pouquinho mais Terrazine para ir. Então, nossa vitória está perto. Não sei se sozinho eu consigo destruir a base inimiga. Mas vamos ver. Parece que eles estão caindo em outra Belshire Glideira. Você sabe o que fazer? Ou não os comandadores. Eu preciso fazer alguns canhão aqui. Venha! Aí tem outro buraco lá em baixo. Parece que esses são os últimos setores. Um setor de geysers. O fim é nai, comandadores. E só fazer aqui e acho que tá bom. Tem nenhum grande glória do que a Belshire. Cara, só tenho essa janela pra poder destruir todo mundo, né? Mas vou aproveitar aqui Meu, que tropa é isso? O cara mandou só quatro Mariner Eu vou colocar Eu coloquei ele pra proteger os botes E eu foco aqui no Na missão secundária Pelo menos que faça alguma coisa de útil Esse imprestável aqui Deixa eu soltar alguns tiros aqui pra agilizar Nossa, já tá vindo ataque aí Inimigo Quer saber de uma coisa Acho que eu vou atacar de uma vez Eu realmente tô Eu vou atacar a base inimiga Que se dane Ah, então o cara se segurou pra fazer a... O cara demorou tudo isso pra tirar a Battlecruiser, mano Meu Deus Mesmo assim não consegue, né Segurar O ataque inimigo Bom, em relação a isso Comparando com o Raynor Acho que o Artanis assim vale a pena Ele é um pouco melhor do que o Raynor, né Porque você já consegue tirar o Tempest assim Bem mais rápido, né Antes dele ter o Battlecruiser Já tinha assim Já tinha Já tava me segurando De todos os ataques Então eu acredito que o Artanis assim Tem uma pequena leve vantagem Comparado ao Raynor Bom, consegui destruir a base inimiga Deixa eu destruir aquele Void Rift Que também tá, tá enchendo o S.A. E já atingimos o máximo de tropas Nós temos alguns visíveis indo para a nossa base E eles não viram muito amigo Nós moramos de novo Agora é muito lenta Trata forte Trapa forte Ah, não dá pra... Não dá pra usar o especial Bom cara, protegi a minha base Então coloquei um tanks pra ele Pelo menos ele não é tão inútil assim Beleza E já estamos assim quase terminando O mutation Desta semana E o bom é que a primeira vez que você joga o mutation por semana Eles dão 60 mil de experiências Então vale a pena você fazer Pelo menos toda semana E ajuda bastante na hora de você evoluir Os seus personagens Os seus heróis Vocês sabem que quando você tem Um level alto Isso vale pra todos os Todos os outros levels masterizados Então isso ajuda bastante E é isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Compartilhe E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal